Oi, morecos! Tudo bem? Estou aqui de volta pra falar com vocês um assunto muito importante que é sobre o nosso cabelo, a nossa pele no inverno. Porque às vezes a gente deixa um pouquinho de lado pra se cuidar e não pode esquecer de hidratar bastante a sua pele e o seu cabelo. Então ó, tem essa linha aqui da Adolvi maravilhosa de hidratação micelar, então ele vai hidratar o seu cabelo e proteger do frio, tá bom? Pra ele não ficar com aquele aspecto de ressecado. E essa hidratação micelar também vai ajudar a limpar o seu cabelo, tá bom? E no corpo tem esse daqui da Adolvi, que é assim, uma nutrição intensiva, é um super hidratante pra todos os tipos de pele você pode usar, principalmente no inverno. Quando todas as peles precisam de hidratação e outra coisa muito importante que a gente usa muito no inverno é a água quente na hora de a gente tomar banho. Então o cabelo e a pele sofrem muito, muito, muito com isso. Então ó, esses produtinhos vão ajudar vocês muito a poder usar a água quente e manter o seu corpo e o seu cabelo hidratado. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas rapidinhas de inverno, tá bom? Um beijo e até a próxima!